Vamos começar o jogo com o Renan Bruno. O Renan Bruno tem um pintinho na mão. Renan, você quer trocar esse pintinho pelo que eu tenho na minha mão ali? Troca! Sim! Trocou, né? Então tá aqui, vou botar o pintinho pra cá. Muito bem! Você trocou por essa... Como é que eu logo ali? Corneta! Corneta, muito bem! Vamos pra segunda, pra ver se você vai se dar bem no final, hein? Renan Bruno, próximo prêmio. Quer trocar a sua corneta? Por isso aqui que eu tenho na mão agora? Não! Não troca? Não! Eita! Então, passa pra cá. Perdeu a chance. Olha pra frente, não pode olhar pro lado. Agora, Renan Bruno, mais uma chance. Quer trocar a sua corneta agora? Pelo prêmio que eu tenho aqui na minha mão? Sim! Trocou! Então me dê a sua corneta. Muito bem! Trocou a corneta. Pega aí o seu novo prêmio. Valeu! Vambora! Tá chegando o final, hein? Quer trocar o seu brinquedo? Por mais essa opção que eu tô balançando aqui na mão, ó. Troca! Sim ou não? Sim! 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 Trocou! Então vem esse pra cá. E você ganhou esse uso. Ó! E agora tá chegando o grande momento, hein? Agora que eu quero ver. Será que ele vai trocar? E aí, Renan? Renan, troca ou não? Sim! Trocou! Vem pra cá agora o urso. E você trocou pelos peixinhos. Tá aí, ó. E agora, Renan Bruno? Vamos ver. Renan Bruno, você vai trocar ou vai ficar com o seu presente? Vou trocar! Vai trocar? Vou trocar, vou trocar. Tem certeza? Sim, 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 sim. Não vai mudar, não? Vou trocar sim. Então ele trocou. Perdeu os peixinhos. Vamos ver o que que ele ganhou. Entrega pra ele. Deixa eu ver aqui o que que ele ganhou. Ó, ó o que que ele ganhou. O que é isso? Vira pra cá. Tira o fone agora. Tira o fone. Pode tirar o fone. Ele não tava me ouvindo nada. Você tava me ouvindo, Renan? Eu tava me ouvindo quase. Quase nada, né? Bem baixinho, né? Você ganhou então, ó. Que isso? Um vale-copras no valor de 150 reais.